Minha mãe engravidou com 16 anos de idade e começou a namorar com o meu pai. Claro que com 16 anos de idade você não tem maturidade o suficiente, nem experiência, pra saber como vai ser o seu futuro. E se você engravida, é claro que você casa. Principalmente se o homem quer o casamento. Foi assim o relacionamento dos meus pais. Só que com o tempo, quando a gente vai crescendo, vai ficando mais jovenzinha, a gente vai vendo o que tá acontecendo. Minha mãe engravidou novamente, só que dessa vez o meu pai não gostava. Pelo menos eu, que era uma criança inocente, escutava coisas do tipo Pra que você engravidou de novo? Se eu te largar, quem vai querer ficar com você? Uma mulher com dois filhos no mundo? Você tá feia, você tá gorda, você vai ficar pior. Nossa, várias coisas. E eu sabia que de certa forma isso fazia minha mãe sofrer. Isso deixava eu bem triste. E eu já fui carregando essa tristeza dentro de mim pelo meu próprio pai. Depois a minha irmã nasceu e o meu pai continuava com ciúmes. Não deixava a minha mãe trabalhar, nem estudar, vivia brigando. Já quis até bater mesmo nela. E foi quando eles decidiram se separar. Ela criou coragem e separou do meu pai. Depois de sete anos vivendo esse inferno que era o relacionamento deles. A minha mãe foi ficando bem. A gente ia morando sozinha, ia se virando. Até minha mãe conhecer o meu padrasto. O meu padrasto era super divertido, claro, no começo. E logo minha mãe se casou com ele. Fomos morar todos juntos. O meu padrasto, ele de certa forma era um pouco ciumento também. Era agressivo, mas tudo com muita sutileza. Então, ele ria, ele brincava, ele chegava da rua e trazia às vezes chocolate. Só que em contrapartida, ele brigava. Ele falava das roupas da minha mãe, ele falava do cabelo, ele falava do trabalho. E era assim constantemente. Eu era muito legal e tal, mas não podia ter celular. Eu era uma criança linda, mas eu não podia ter WhatsApp. Eu era uma criança fofa, mas eu não podia ter amigos. Eu era muito divertida, mas eu não podia sair de casa. Então, de certa forma, isso fazia com que a minha mãe não conseguisse enxergar realmente o quanto ele era abusivo e o quanto ele fazia mal pra ela. Eu era uma adolescente, já estava ali com os meus 15 anos de idade. É claro que eu queria viver as minhas experiências. Até porque dentro de casa eu vivia uma realidade, dentro da escola eu vivia outra. Então, a gente vivia brigando. Porque eu comecei a enfrentar o meu padrasto. Então, aquela parte fofa dele começou a passar a não existir mais. Então, a parte agressiva passou a falar mais alto. Então, ele sempre estava ali xingando, brigando, maltratando. Ele já chegou a brigar com a minha mãe. Aí, ele começou a beber e ele bebia demais. E quando ele chegava a beber, ele queria catar as minhas roupas e tacar fogo. Tacar fogo nas roupas da minha mãe. Quebrar as coisas minhas, as coisas dela. Eu lembro que eu ganhei um celular lindo, sabe? Foi de 15 anos. Ele pegou o meu telefone, ele quebrou, ele espatifou o meu celular. E eu ia reclamar pra quem? E eu ia pedir outro pra quem? Quem podia me defender dentro dessa situação? Só a minha mãe. Minha mãe era vítima dele. Então, a gente vivia nessa. Até que um dia ele bebeu tanto, chegou em casa, quebrando o pau. Quebrou o pau mesmo. Pegou uma faca pra matar minha mãe, matar eu e meus irmãos. Aí, foi quando a gente decidiu sair de casa. Minha mãe esperou. Planejou tudo. Ele tinha uma caminhonete meia velha, né? E ele deixava essa caminhonete em casa. Ele pegou e saiu de casa pra trabalhar. Minha mãe catou a caminhonete. Colocou tudo que era nosso na traseira dessa caminhonete. E quando nós mudamos, ele começou a chorar. Começou a falar que ia mudar. Que queria muito estar perto da gente. Que não era assim e tal. Várias coisas. E até eu fiquei com um pouco de dor, sabe? Ele pedindo desculpa por tudo que fez. Que ele sabe que ele é surtada. Porque ele tem ciúmes. Ele ama muito. Mas nós éramos a família dele. Que, cara, ele tava muito triste. Sentindo muito abandonado. Que, nossa, ele era tão ruim assim. Ao ponto da gente abandonar ele. Ele falou tanta coisa. Que, claro, que a gente acreditou nele, sabe? Foi até eu mesmo. Falei, minha mãe. Mãe, vamos voltar. E vamos tentar de novo. E nós voltamos. E aí, foi onde tudo começou novamente, né? Ele continuou bebendo. Ele continuou fazendo tudo. Só que, dessa vez, a gente não teve tanta força, assim, pra sair. E como ele vivia mentindo. Que, tipo assim, mentindo não. Ah, mas como ele era legal. Depois ele era ruim. Ele era legal. Depois ele era ruim. Ele era legal. Ruim. Que é uma das piores características de um homem abusivo. É ser bom hoje, ser ruim amanhã. Ser bom agora e ser ruim mais tarde. Ser bom agora que ele quer alguma coisa. Mas quando ele não tem o que ele quer. Ele te trata com agressividade. Como ele era muito assim. Era muito difícil lidar com os sentimentos dele. Muito mesmo. E aí, acabou que minha mãe casou com ele. Minha mãe casou com ele no civil. E engravidou. E teve meus irmãos. E, cara, a gente pensou que ele ficaria muito feliz com o nascimento. Ele ficou muito feliz por ser pai. Mas, mesmo assim, ele continuava maltratando a minha mãe. Ele nunca ia ser aquele homem, assim, incrível que ele foi nos primeiros meses com a minha mãe. E eu acredito que minha mãe se aludia nisso. Que ele poderia voltar a ser aquele encanto de homem que ele era. No dia do nascimento da minha irmãzinha, ele foi buscar a minha mãe no hospital. Quando ele chegou, ele chegou super estressado. Cadê minha mãe? Cadê minha irmã? Ele nem respondeu. Saiu de casa. Passou um pouco. Minha mãe chegou de carona na nossa casa. Contando que ele foi buscar ela no hospital. Eles tinham discutido, batido boca. Ele foi e mandou ela descer do carro na beirada da estrada. Com um ponto na barriga. E minha irmã recém-nascida no colo. Sabe? E ela pediu carona pra ir embora. O povo teve piedade. Trouxe ela embora. Então, depois dessas coisas, minha mãe foi ficando assim, mais calejada, sabe? Tipo assim, cara, se ele não mudou numa gestação. Você acredita que realmente ele vai mudar? Não vai, entende? Nada mais vai mudar esse homem. Porque ninguém muda ninguém. Ele tem que mudar sozinho. Ele tem que querer mudar. Aí foi quando a gente foi embora de novo. Só que dessa vez, a minha mãe não deixou contato nenhum pra ele. Nada. Nada mesmo. Só que eu continuei estudando na mesma escola, né? E o que que acontece? Ele ficava mandando mensagem, indo atrás. Usava minha irmã como desculpa pra ver minha mãe. Mas minha mãe não contava onde a gente morava. Até que eu comecei a perceber que ele tava me seguindo. Aí eu tive que começar a fazer o quê? Ir pra casa de coleguinha, de amiga. Mudar o trajeto de casa. Isso me deixava muito mal. Me sentia sufocada. Teve um dia que ele conseguiu me parar, me puxar pra dentro do carro. Começou, onde sua mãe mora? Onde você mora? Me leva lá. E a gente teve uma briga. Eu consegui sair do carro, sabe? Nossa. Me sentia com muito medo. Daí eu contei pra minha mãe que ele tava fazendo isso comigo. E minha mãe, pra me defender, passou a me buscar na escola, né? Pra eu não voltar pra casa e me levar também. E foi quando ele viu minha mãe. Já que ele queria encontrar com ela e tava até me assustando por isso. Então, a forma da minha mãe me proteger era indo, né? E ele acabou encontrando a minha mãe. Eles viviam brigando no meio da rua e ele descobriu onde a gente morava. E minha mãe, ela tava assim, voltando aos poucos a vida dela. Querendo ou não, né? Mãe de três filhos. E tendo que começar tudo de novo, pagar aluguel. Era uma correria a vida da minha mãe. Depois que ele descobriu, o que é que ele fez? Ele começou a ir mais na nossa casa. A bater no portão. A surtar. Várias crises de ciúmes horríveis. Meu tio tinha emprestado um carro pra minha mãe trabalhar. Ele quebrou o carro inteiro. Sem contar que um dia ele pulou o muro da nossa casa. Que não era baixinho, não. O muro era muito alto. E começou a ameaçar a gente morte. Tacou gasolina e fogo na nossa casa. Não, foi horrível. Isso aí foi o ápice. Quando isso aconteceu, eu já tava moça. Eu já tinha meus 16 anos de idade. Já tava entendendo melhor. Então, uma forma de defender minha mãe foi. A gente vai denunciar esse cara. Ele botava a mulher que ele tava pegando na rua, sabe? Pra vir e fazer escândalo na nossa casa. Nossa, era horrível. Aí, o que que acontece? Minha mãe pegou, denunciou ele. Conseguimos uma medida protetiva contra o meu padrasto. E ele só hoje não tá preso porque ele sumiu. Ele fugiu. Né? A gente não sabe onde ele tá hoje. Quem tá fugido é ele. Tem um ano, graças a Deus, que a gente tá vivendo em paz. Minha mãe tá trabalhando. Minha mãe tá se sentindo bem agora. Ela tá voltando aos poucos, se recuperando psicologicamente aos poucos, né? Mas, graças a Deus, é cada um pro seu canto. E a gente fica muito triste dele ser desse jeito e hoje não ter contato nenhum. Porque o pior é o tipo de pai que minha irmã tem. E o que eu mais aprendi com toda essa história é que você tem que saber o tipo de homem que você se relaciona. Que antes de você casar, ter um filho, né? Você precisa de realmente analisar se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa interessante. Meu padrasto, ele é uma pessoa muito legal, mas quando ele era ruim, ele era muito ruim. E é muito difícil você descobrir que a pessoa é muito ruim quando você não tem um relacionamento mais aprofundado com ela. Mas a força de sair desse relacionamento, eu acredito que eu tento puxar isso da minha mãe, sabe? A força que ela não teve é a força que eu teria se caso eu passasse por isso. Hoje eu tento pensar melhor e dedicar o tipo de homem que eu quero ter na minha vida. Um homem completamente diferente do meu pai e diferente do meu padrasto. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente conta aí a história de uma filha que sofreu muito tanto com o pai, tanto com o padrasto. É incrível como a gente fica assim, nossa, mas que mulher azarada, né? A pergunta é, o que ela estava codificada pra ela continuar atraindo esse tipo de homem? Provavelmente ela saiu de um relacionamento abusivo que era com o pai e não se curou. Então o psicológico dela ainda estava propenso a atrair homens como o ex-relacionamento dela, como o ex dela. Porque ela talvez ainda estava nessa energia de briga, de ciúmes, de ser tóxico, que a gente acaba sendo contaminado. Você sabia que quando a gente tem um relacionamento tóxico a gente se contamina? De repente a gente está tendo as mesmas ações que o nosso namorado tem com a gente? E a gente também, às vezes a gente é tóxica e o nosso namorado passa a ser como a gente. Então se a gente termina esse relacionamento a gente tem que ter esse entendimento pra gente se limpar e estar assim leve novamente pra conseguir atrair um homem saudável completamente diferente do que a gente tinha. Senão a gente vai continuar tóxico e vamos atrair relacionamentos tóxicos ou vamos atrair uma pessoa propensa a ser tóxica e como nós estamos com essa energia a gente acaba atraindo e vira essa bola de neve. E às vezes a pessoa, quando ela é tóxica ela é pior do que você. E foi mais ou menos o caso dessa história. Então a gente tem sempre que se curar e se tratar de um relacionamento para se envolver com o outro. Colocar assim, lavar a cabeça, a alma, o corpo pra conseguir atrair coisas boas pra nossa vida. O interessante, o legal foi que a filha teve uma visão diferente e pensa em atrair outro tipo de homem pra vida dela, outro tipo de pai, né? Saber escolher um marido e um pai pros seus filhos. Se você já passou por isso também deixe sua história também me manda sua história deixe nos comentários o que você achou do vídeo curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo.